A final da Taça da Liga é mais logo, mas hoje o grande jogo é de manhã. Equipa da Rádio Comercial com Paulo Miranda, Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirinho, Nuno Marco, Paulo Rico, César Manão e Rui Simões. Do outro lado os artistas com António Zabujo, Tiago Nacarato, João Só, Tata Anca, Salvador Martinha, João Diniz e Pedro Barbosa. Há aqui uma ausência, Ricardo Aruz Pereira. Ainda assim, Ricardo, o jogo vai ser bom. É verdade, Paulo, estão reunidas as condições para um excelente jogo, parece-me. E neste momento aí está Vasco Palmeirinho, já com a bola, Tata Anca deixa passar, e Pedro Ribeiro está logo imediatamente no chapéu por cima do abredo dos adversários, Paulo. Sim, foi o meio chapéu de Pedro Ribeiro, em grande forma, diga-se. É isso mesmo, Paulo Miranda na baliza. E aí está a saída de César Manão, entrada de Nuno Marco, que tem pernas muito grossas. Paulo Rico, não sei se está a salientar esse fago. Aí está, Nuno Marco vai, neste momento, marcar o seu companheiro de equipa Vasco Palmeirinho. E agora? E agora um golo, sim. Um golo da equipa dos músicos, Paulo, um tento de belo efeito. Um a um. Um a um. Olha, Paulo Miranda armado em Ederson. A fazer a Genera, claro. É verdade, Paulo, é um golo, eu diria, aparvalhado, em que tu desempenhaste, aliás, um papel decisivo. Sim, estive muito bom também. Fazendo um passo final para os adversários. E é um tento de belo efeito de Pedro Ribeiro, Paulo. Mais um, em grande forma. Chamado de bujardo de bico, não é? Olha a repição, olha a repição. E a bola, vê-se perfeitamente, vai. Não sei, não sei, vamos ver. Bate dentro, no interior. O VAR confirma, o VAR confirma, há gol. Aí está, Vasco, Palmeirinha. Também é aparvalhado aqui. Clamar, pelo menos. Isto é cartão amarelo, aliás. Mas tinha razão. 2-2, 2-2. Olha, Palmeirinha. Sou eu a fazer um passo para Morão. Isto é agora um passo teu, Paulo. Sim, sim, para César Morão, que faz o gol. De novo em vantagem. Um bravo, Paulo. Um passo a rasgar. E um bom gol de César Morão. Olha, Vasco, em grande forma. E agora esta jogada é uma jogada de belo efeito. Bem trabalhado, muito bem trabalhado. César Morão dá de calcanhar para Vasco, Palmeirinha. Deixou pregado à presa adversária, completamente. Tudo isto é perfeitamente, por acaso, como se a ver. E, portanto, acaba por ser um milagre. Palmeirinha, em grande forma, também. Pedro Ribeiro. Olá lá. A inventar, senhor Pedro Ribeiro. É adversário. Recebe a bola um pouco mais à frente. E quando podia dar para Rui Simões. Não, não. Vou marcar eu. Eu, Ribeiro. Não passa a bola a ninguém. Para marcar. O chamado Fussão. Este é Miguel Arus. 5-2, resultado neste momento. Salvador Martinha. Igual de Tatanca. Bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Tento de belo efeito de Tatanca. Mas há, Ricardo, uma falha de marcação. Paulo Miranda bem se estirou, mas não conseguiu chegar a esta bola. Olha os músicos outra vez a ganharem alma. Ah, bom. 3 para 1. Exatamente, Paulo. Uma pressão alta da equipa da Rádio Comercial. Recuperação de bola. Depois, mais uma carambola bem parva. No interior da grande área dos músicos. Estava pensado. Contigo em nome do lance, aliás. Desta feita uma carambola. Sim, sim, está. A nosso favor. E agora sim. Olha, Paulo Miranda a fazer a jornada. A jogada, veja, Paulo Miranda, claramente a dizer, como assim, não estava a faler. Como assim, como assim, aí vale para tardes. Estava sim. Tenho de ter mais atenção. Tenho de ter mais atenção. Para festejar o gol. E depois é que recua. Olha, gol. E agora o toque sutil de Rui Simões. Muito, é um tento, muito simples, muito simples. Processos fáceis, simples. Mas que conta como os outros, não é? Não, não, mesmo no final da primeira parte. 30 minutos, 7-4. Estamos nós a ganhar, Ricardo. É isso mesmo, Paulo. Tempo de intervalo, 7-4 no placar. Boas jogadas. Mas sobretudo muita amizade, não é? Mais ou menos. O grupo de malta gira aqui reunido. Olha, aí está. E agora um tento de ver o efeito de Paulo Rico. Que grande golo. É o golo do dia. Permite-me dar-te os parabéns. Obrigado. E aí está. Vasco também dá. Vasco, Palmeirinha, engraxar-te. O Téni. Há pessoas que dizem Téni, curiosamente. Mas não dizem Lápi. Um Lápi. Olha, Paulo Miranda a inventar e a fazer a geneira. Paulo Miranda. Ah, quase. Paulo Miranda fazia o golo. Sim, sim, Paulo. Valorosa incursão no ataque de Paulo Miranda que... Podia ter dado a geneira. Enfim, estou meio aqui para a adversária. Agora não inventa. César Morel vai ser gol. Aí está. Grande golo. E agora um tento de César Morel. Não se pode dar espaços a este jogador. E ele festeja com a bancada. Mais um. Sempre em vantagem. Receber aplausos também dos adversários. Em grande forma, César Morel, como se percebe. É isso mesmo, Paulo. Olha, olha. Nem vem ao meio campo. Seguem logo dali. Calma. Nacarato. Ai. A geneira. A geneira é nossa, Ricardo. É realmente um golo pleno de oportunidade de Salvador Martinha. Pois. No centro da área, sem marcação. Mas a geneira. Provavelmente uma marcação que devia estar tu a fazer, Paulo. Não, não. Eu estava do lado direito. Olha, o Rui Simões. Grande craque também, Rui Simões. César Morel pode devolver a Rui Simões. Gol. Fácil. Mais um gol fácil para a nossa equipa. Exatamente, Paulo. Uma belíssima combinação no ataque da Rádio Comercial. Que culmina com mais um tento. Tento também é uma palavra muito interessante. Oi, oi. Pedro Ribeiro esqueceu-se de fazer marcação ali. Deixou o homem demasiado solto. Sim, sim, Paulo. Parece-se manteiga a defensiva da Rádio Comercial. E há responsabilidades a atribuir àquele número 4. Não vejo bem o nome. Ah, sim, é. Este é Paulo Ribeiro. Olha, Vasco. Mais um gol. Cada tiro, cada melo do Vasco. Sim, sim. Vasco-Palmeirinho muito bem. Um pequeno dínamo da Rádio Comercial. Um jogador com uma estampa física incrível. Aqui já estávamos a ficar cansados. E lá está ele. A fazer pressão alta novamente. Ah, Zambuz muito bem. E depois o remato para golo. Mais um golo dos músicos. Não sei se viste novamente de Paulo aqui a... A passividade. Realmente a equipa dos músicos. A incursão aqui pelo lado esquerdo do ataque, onde estava aquele... Na caráter. Olha mais uma vez. É Paulo Rico. Não, não, não. Eu estava aqui deste lado. Olha mais um. Alguém anda a dormir, claramente. Alguém anda claramente a dormir. Tiago Nacarato a marcar por duas vezes e reduzir a diferença. Músicas desta feita para Tiago Nacarato. Pois, pois. Pedro Ribeira a fazer um passo errado. Três para dois. E agora? E agora? Paulo Miranda a salvar. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Que defesa de Paulo Miranda. Impressionante. Impressionante a estirada deste homem. Olha outra vez eu. Vasco. Pode rematar. A falhar. Que perdida inacreditável. Ainda sobra para Mourão. Vai Mourão. A falhar à primeira. Explodiu no adversário. Ainda Mourão. E outra vez. Boa defesa do guarda-redes. Quer a bola e a bola não é. Tu bem tentaste, mas o guarda-redes da equipa adversária a opor-se muito bem aos teus esforços. Mas, sim, estiveste bastante bem. Já estava cansado. Bom corte. A desinção à transição. Dois para um. Mas Ribeiro não passa a bola e marca gol. Bom golo. Muito bem o gol. É mais um tento de Pedro Ribeiro. Ali apareceu-me mais um lance em que o chamado biqueiro acaba por protagonizar. É verdade. Nesta altura. Pedro. Paulo Miranda com Caimbras. Em disposição de Paulo Miranda agora. A idade já não perdoa. O próprio guarda-redes tem Caimbras. É um jogo muito intenso. E lá estás tu, Paulo. A dar toda a ajuda necessária encostando-te ao painel de publicidade. Mas, por isso veste, coloquei a bola fora porque a bola estava em jogo para não dar possível gol do adversário. Bravo mais uma vez, Paulo. Sempre em alta. Está tudo bem com o Paulo Miranda. Retoma o jogo. Ricardo, o que temos agora? Um golo, claro. Bom golo até. É isso mesmo, Paulo. O Paulo Miranda estava aqui com a visão obstruída por companheiros de equipa e parece-me que ele não vê a bola partir. Martinha. Boa, Paulo Miranda. Ainda mexe o lance. Golo. Retoma a recuperação da equipa dos Mouros. Sim, sim, Paulo Miranda fez o que pôde, saiu à bola e, entretanto, estando fora da baliza, os adversários conseguiram, de facto, concretizar mais um tempo. Houve-se César Mourão a pedir para entrar. Aqui a Salva Martinha, humilhando, fazendo um passe, enquanto está a olhar para o outro lado. E está a tanca a não perdoar. A Salva Martinha a ver bem, está a tanca. Quase empato outra vez. Depois está a tanca. César Mourão a querer entrar. Então, tento de estar a tanca. É uma alusão também aos vermelhos, por parte de César Mourão, a nível de possível benefício dos árbitros. Mas continua a equipa dos músicos a atacar. À procura do empate, está atrás do prejuízo. Bom golo, grande golo, sim senhor. É isso mesmo, Paulo. É um golo de belo efeito de Salvador Martinha. Com o seu pé esquerdo. Bom remate. Ver bem o ângulo da baliza de Paulo Miranda e a restabelecer o empate, mesmo no fim da partida. E agora, atenção, Nuno Marco vai marcar um penalti. Atenção, acertou na baliza. Isto é um penalti concretizado por Nuno Marco. Muito bem. Quando o guarda-redes estava irritado no chão. Ah, ele queria inventar um penalti, fingindo que depois, durante o jogo, ele marcava mesmo um golo. Olha, João Só faz igual. João Só também a concretizar. E na cara de César Mourão, aqui algumas picardias também saudáveis dentro dos certos limites. E agora são os penaltis. Primeiro penalti de uma série de cinco. Remate. Golo. O jogo terminou empatado e fomos a penaltis, não é? Zabujo. Miranda defende ou não? Eu acho que vai dar golo. Ricardo, eu acho que vai dar golo. É isso mesmo, o Paulo Miranda aqui a fazer de um pouco do deck, naquela célebre final. Mas ainda assim, gol de António Zambujo. Lá está. Um a um. Sim, senhor. Um a um. E agora Vasco Palmeirinho. Será que Vasco Palmeirinho tem qualidade para marcar? Vasco Palmeirinho confidenciou-me que quis atirar rasteiro e para a esquerda. Vamos ver. E a bola sai então alta e para a direita. E para a direita, claro. Enganou-te. Enganou-te, Ricardo. Boa técnica de Vasco. Bem marcado também para o Salvador Martínez. 2-2. Continua tudo empatado. 2-2 ainda. E agora sou eu. Algum balanço. Pé de apoio colocado. E gol. É verdade, Paulo. Estiveste realmente muito bem. Nesta... Concordizando deste penalti. E agora falhou. E agora pareceu-me que a bola foi para fora ou não? A bola foi mesmo para fora. Foi nas redes, mas foi nas outras que não deviam ser. E aí está. Há uma fila. É uma técnica. É uma técnica. Ah, não sei de nada. Não sei de nada. Estava a valer. Não sei de nada. E já lá está. E agora se falhar... Não falhou. Mais um tempo. Portanto falta-nos uma grande penalidade. Se Rui Simões marcar, a Rádio Comercial ganha o jogo. Faz 5-4 a penalti. Este é um penalti decisivo. Eu vou marcar por Rui Simões. E está a salva-loura Martinha. E bem, a ver o cartão amarelo. Chupa. Chupa. Que é para não... Exatamente. Ora, aí está. Chovem a marcar. Vamos lá ver. Gol. É o gol da vitória. Vitória da Rádio Comercial. E a festa. Nuno Marco não sabe festejar. Nuno Marco tentando apanhar alguns dos seus colegas de trás. Foi o que me pareceu. 17-15, resultado final. E é isto. Daqui é tudo. Paulo, é verdade. Foi um prazer. Muito boa tarde. Boa tarde. E um obrigado para nós. A Rádio Comercial venceu este jogo das estrelas.